Oh, 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 sape os atacantes O grito delas anunciar que quem chegou foi nós Se derreteu pros atacantes Para que se perde no timbre da nossa voz Que eu faça um tipo interessante O style é tipo maloqueiro original Mó chave, hotline no solzão de 40 graus Quem sabe o fim não seja lá no litoral Pros bucos somos concorrente desleal Armani cobre o corpo dos moleque doido Poçante, o mínimo de motor é V8 Constante, aceleração chama um de louco A nossa chegada os bico fica a voito Mustante, da cor do mar atraio Até as que era santa, se fez de santa Sem plante mudou, quando na nave adentrou Foi tipo tira doce de criança Fácil caiu na ilusão De um labiano mero vigarista Mestres da alucinação Tá bagunçando a vida das bandidas Sai, bate a nossa intenção É ver todas fazendo top 10 Amor fora de cogitação O elenco dos meninos O elenco dos meninos joga a 10 Fácil caiu na ilusão De um labiano mero vigarista Mestres da alucinação Tá bagunçando a vida das bandidas Sai, bate a nossa intenção É ver todas fazendo top 10 Amor fora de cogitação Amor fora de cogitação O elenco dos meninos joga a 10 O elenco dos meninos joga a 10 Vai piar Só que já tá Tchau, 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 tchau